É Medlizão, certo? É só as pura, curte e compartilha, tá ligado né família, ó Um dia vou chegar lá, e quando eu chegar, vou trajar de lalá Vou passar na sua rua, quero ver cê não olhar No tempo da antiga pra mim dava nada Olhava pra mim, caia na gagalhada Não tinha uma nave, vivia nas pedalada Subindo as ladeiras, as ladeirada quebrada Eu sei que tá difícil, mas um dia eu chego lá E quando eu chegar, as coisas vou desfrutar E minha mãe só vai olhar, também vai se orgulhar E pro meu coroa, um sonata eu vou quitar Então, pode acreditar Então, pode acreditar E pro meu coroa, um sonata eu vou quitar Então, pode acreditar Então, pode acreditar E pro meu coroa, um sonata eu vou quitar Eu vou quitar Pousa nos moleque, gosta dos moleque Hoje eu vou de tome, de lacoche Todas elas entram em choque, eu tô de tome Tô de lacoche, os bico fica bravo Se é povo e morre de ódio E o cabelo tá disfarçado Corte de bandida, arrepiada, giletado E as bandida, que não queria Hoje tá querendo, só porque passei de ninja Hoje tá querendo, já tá pistouro na vida Mas quem diria, mas quem diria Mas quem diria, mas quem diria E essa família, ó Eu trombei com ela, lá na favela Me apaixonei no sorriso da donzela Vou seguir no insta, dar um salve nela De bate e pronto, eu desenrolei com ela De bate e pronto, ela tava na favela Só cês são de vela, é só cês são de vela Vamos pro pião, o destino é a portela De nova teneira, tô descendo a favela É fuga na mãe dela É fuga na mãe dela, de nova tenera É fuga na mãe dela, de nova tenera Tô descendo a favela É fuga na mãe dela, é fuga na mãe dela De nova tenera, de nova tenera De nova tenera Mizuno dos Novo, pai que toca a nova vovô Acorda no pescoço, avaliado em ouro De chava do budu, tacana e smoke fogo Pau no cu dos bico, pau no cu dos olho gordo Fazendo os progressos, eu tô distante de pieco Falsos amigos, eu não quero nem por perto Falsos amigos, eu tô distante de pieco Fazendo os progressos, eu tô distante de pieco Falsos amigos, eu não quero nem por perto Falsos amigos, eu tô distante de pieco É de pieco É de pieco É de pieco Tamo juntão É nóis que tá Tamo juntão É nóis que tá É nóis que tá